Meu Deus, Cleitiné! Quanto tempo, meu amigo? Ô, Jérô! Eu achei que eu te mandei pra guilhotina! O Jacão sentiu muito sem falta, não é, Jacão? Cleitiné, esse rato foi responsável por um terço de mortes em toda a Europa e você já tá com ele! Mas é claro, ele quis ver a posse do Napoleão! Eu não pude recusar! Napoleão? Mas quem que diabos é Napoleão? Na propaganda ele erra mais alto! Salud, salud, rapaziada! Eu sou o Pedro Dahrer e sejam todos bem-vindos ao vídeo da Era Napoleônica! Após trocentos comentários quase que me ameaçando pra falar do tema, hoje finalmente é o dia para falarmos de Napoleão Bonaparte! Parla direito, ragazzo! Amechamo Napoleone de Bonaparte! É, justo! Vamos voltar um pouco no tempo! Porque, de fato, nosso conquistador francês não era exatamente francês, mas sim de origem italiana! Napoleão nasce numa ilhazinha chamada Cósica, que estava lutando pela sua independência até ser comprada pela França um ano antes do seu nascimento! O que faz ele ser tecnicamente francês, eu acho! Mas esse é um fato importante, pois Napoleão vai para a escola militar aos 10 anos de idade na França, onde vai sofrer bullying justamente pelo seu sotaque corso, o que dificultaria também a sua ambição por novas hierarquias militares! Ah, bande franceses malditos ingratos! Eu me mato de estudar e eles promovem qualquer um menos eu! Ah, bem que podia haver, sei lá, uma revolução para eu mostrar o meu talento! Aí sim! Que momento maravilhoso para Napoleão montar o seu currículo, hein? A Revolução Francesa batia na porta e deu a Napoleão a oportunidade perfeita para mostrar as suas qualidades nas batalhas! Napoleão liderou ataques em diversos pontos da França e chegou a ser promovido para Major-General, ao ponto que Napoleão já tinha o seu próprio exército! E no meio disso tudo ele ainda vai conhecer o seu amor Josefine, que inclusive vai ser uma relação bem aí, digamos, peculiar! Até que durante a Revolução chega a guerra da Primeira Coligação! Bom dia, meus amigos! Estamos aqui reunidos hoje em Viena para discutir essa vulgar Revolução Francesa! Sim, eu concordo! Não podemos permitir que essa república destrua toda a nossa monarquia! Fiquei sabendo de um tal de Napoleão! Temos de destruí-lo antes que nos destruam! Eu, João VI, me recuso a fugir deste Napoleão! Eu concordo! Devemos iniciar uma guerra contra a França! Sim, uma guerra contra a França! Lutar contra Napoleão? Sim, lutar contra Napoleão! E assinar os acordos de paz propostos por ele! E assentar todos os seus acordos de... Bom dia, meus amigos! Perdoe-me, meu exército lá fora! Viemos aqui assinar alguns acordos de paz! Logo na primeira campanha, Napoleão já dá um show e tira a Áustria da guerra, obrigando eles a assinar os seus acordos de paz! Houve inúmeras batalhas na primeira coligação, sendo a mais notória a Batalha de Lodi, no interior da Itália! Nessa batalha, Napoleão estava na linha de frente e chegou até a ser ferido! E sua moral e respeito era tão grande entre seus soldados, que quando ordenou um ataque quase suicida na única ponte, seu exército foi com tudo, ignorando totalmente a resistência dos austríacos! Depois disso, ele aproveitou pra visitar o Papa Pio VI, que estava do lado da Áustria, e deu um sacode nele ali pra deixar do seu otário! E também jogou ele na prisão! Depois que Napoleão volta pra França, ele é recebido como um herói pelo povo francês, e enviado para uma expedição no Egito lá em 1798, na tentativa de bloquear o acesso britânico às rotas comerciais para a Índia! Mas além de seu exército, ele também levará toda uma equipe de estudiosos para o Egito! Bom dia, Cleitiné! Que péssima ideia! Vimos para o Egito tão perto do verão! Eu concordo, Rogerão! Ainda mais que esses bandos de nerdola aqui! Mais respeito, seu plebeu! Eu fiz faculdade! Fiz faculdade pra vir parar no meio do deserto! Vai fazer o que aqui? Estudar a quantidade de arranha entrando no seu... Ah, que vulgaridade! Vocês são os ignorantes mesmo! O Egito é o berço de toda a humanidade! Eu concordo com o Rogerão! Só tem pirâmides, esculturas e essa pedra gigante de coisa escrita que o Jacquin encontrou! A descoberta da pedra de Roseta pela expedição de Napoleão foi um marco histórico! Foi através dela que fomos capazes de traduzir os hieróglifos egípcios! E poderia ter acabado nisso, né? Mas nem tudo são pedras de Roseta! Durante a expedição, os navios de Napoleão foram dizimados pela frota do britânico Horácio Nelson! E guarda esse nome, porque esse tal de Nelson ainda vai trazer muita dor de cabeça pra Napoleão! Aliás, você sabe por que Horácio Nelson era tão especialista em guerras navais? Porque ele jogava World of Warships! Mais de 30 milhões de jogadores no mundo! Mais de 600 navios de guerra! Mais de 40 mapas jogáveis! Tudo isso em World of Warships! E o melhor de tudo é totalmente grátis! Entre em guerra com seus amigos! Entre em guerra contra seus amigos! Torne eles seus inimigos! Destrua navios franceses! Eles roubaram nossas lagostas! Nós roubaremos suas vidas! Customize seu navio da maneira que quiser! Pegue um barco de pesca, equipe com uma M38, não me importa! As regras só se aplicam para a terra! E aqui é o mar! Ai, que jogo chato! Não deve ter nenhuma atualização! Novo conteúdo lançado todo mês! Com novos patches, novos mapas, novos navios! Baixe agora mesmo usando o link na descrição e use o código BRAVO! E ganhe recompensas como 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de prêmio e também o seu primeiro navio! Baixe o World of Warships agora mesmo! Faça isso! É uma ordem! Ok, onde paramos? Ah é! Em 1799, Napoleão simplesmente abandona os seus homens no Egito e dá no pé de volta para a França! Ah, eu sabia que isso era a péssima ideia! E Napoleão ainda levou Jacquin embora! Antes de Napoleão voltar para a França em 1799, em 1798, os países que antes haviam perdido a primeira coligação Perceberam que Napoleão não estava na jogada e decidiram iniciar a segunda coligação! E com Napoleão de fora, a coisa realmente ficou feia, né? Com a França sendo amassada pelos seus inimigos! Meu Deus Luciano, dá dois segundos que eu saio da França, tá tudo mazona! Meu, meu, Napoleão! Me chamo Luciano de Bonaparte! Esqueceu que somos irmãos de origem italiana, mas vá para o culo! Ah, cala a boca! Tô mais novo que eu, Luciano! Agora me ajuda a pensar em alguma coisa para fazer com esse diretório! É tudo culpa dessa alta burguesia, Napoleão! A gente tem que comer esses ricos na porrada! Emmanuel está certo! Esse diretório é totalmente impopular! Já sei! E sabe do que eu tô pensando? Um golpe de estado! A gente dá um golpe de estado com um grupo paramilitar e cria uma nova... Bezé francês! É! Então, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão e a sua turminha da pesada dão o famoso golpe do 18 Brumário, derrubando o diretório e criando uma nova constituição e um novo governo que ficou conhecido como Consulado. Esse período também é compreendido pelos historiadores como o fim da Revolução Francesa. Acabou! Já era! Vaz com esse assunto! Ah, e esse Consulado era dividido entre três cônsules. Mas o danadinho do Napoleão mexeu seus pauzinhos e permitiu com que ele concentrasse todo o poder na mão do primeiro cônsul. Ele mesmo! E agora que ele tem a França em suas mãos, era hora de voltar pro jogo! Ai! Ui! Putz, grilo! Não devo ter feito isso! Ai! Uh! Bem melhor! Agora pegamos esses franceses de fato! E com Rússia do nosso lado, não há como perdermos dessa vez! Finalmente! Eu disse que nunca fugirei ao desse Napoleão! Maladete! Finalmente poderemos restaurar nossa monarquia! Vossa Majestade, eu trago notícias de Napoleão Bonaparte! Ele se rendeu? Não! Melhor! Ele está morto! Diga! Na verdade, ele está na forra com um exército gigantesco e com um acordo de paz! Eu deixo ele entrar? É, moleque! Foi só Napoleão botar seu exército pra trabalhar que eles viraram o jogo, vencendo a guerra da segunda coligação! Uma das mais notórias batalhas da segunda coligação foi a de Marengo, onde Napoleão cruzou os Alpes inteiros para um ataque surpresa contra os austríacos! Tem até uma famosa pintura de Napoleão cruzando os Alpes em cima de seu alazão! Que na verdade era só uma mula, tá? Mas deixa o cara ser feliz, ganhando é o que importa! E por um tempo a Europa ficou em paz, olha só que beleza! E permitiu Napoleão mostrar as suas habilidades de governança! Ele trouxe de volta a igreja católica, trouxe de volta a estabilidade econômica, trouxe de volta a escravidão... Espera, que? É, pois é. A escravidão que havia sido abolida em 1794 volta em 1802 por ordem de Napoleão. Mas o cara ainda era gente boa com as mulheres, né? Ah, bai joberdos, bai joberdos... Os direitos das mulheres conquistados na época da revolução simplesmente viraram fumaça nas mãos de Napoleão. Quem tinha total poder sobre o casamento era exclusivamente os homens. Caramba, Monsier Napoleão, senhor deve estar feliz, hein? Ganhou duas guerras, trouxe paz para a Europa e ainda por cima é primeiro calça para toda a vida! E ainda ficou com meu ratinho Jacão! Não, 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 não precisa devolver o rato não, Monsier! Ah, eu não sei, ainda sinto que falta alguma coisa. O que esses reis de outros países têm que eu não tenho? Ah, isso é fácil, uma coroa na cabeça! Mas ainda bem que acabamos com a monarquia, não há por que voltar atrás, não é mesmo? Aparentemente, primeiro cônsul para a vida toda não era suficiente para Napoleão. Ele queria mais, muito mais. Então, ele lança um referendo para a população francesa nem um pouco suspeito, onde o resultado quase unânime o faz ser coroado em 1804 o Imperador dos Franceses. Normalmente o Papa tem o trabalho de fazer a coroação, mas como forma de mostrar que ele não se subjulgaria a nenhum tipo de poder a não ser o dele mesmo, Napoleão pega a coroa nas mãos e a coloca em sua própria cabeça. Eita, como é ousado! Isso é inadmissível! Esse champinha está fazendo a gente de trouxa e lascando com toda a nossa monarquia! Bonjour, pessoal! Desculpe o atraso! O que está fazendo aqui? Nós não estamos em guerra! Nós não estamos em guerra, estamos? Bom, é que agora que eu sou monarca eu posso participar da festinha de vocês, Zorra! Inaceitável! Nós nunca te aceitaremos aqui! Eu trouxe uns croissant, é uma delícia, Josefino que fez! Talvez eu pegue um! Jamais! Nós não aceitaremos as suas gracinhas! Nós iremos te tirar daí, custe o que custar! Ah é? Pois eu quero ver você tentar! Antes de Napoleão se autocoroar imperador, os ingleses já haviam declarado guerra novamente contra a França. E Napoleão já estava se preparando para amassar os ingleses igual fez com todo o restante da Europa. Mas, ainda havia uma questão. Se lembram do que aconteceu com as frotas de Napoleão no Egito? Onde o inglês Horácio Nelson afundou barquinho a barquinho? É! Parabéns! Pois bem, não importava o que Napoleão fizesse, os ingleses eram os que dominavam os mares. O que fez com que tanto o Reino Unido quanto a França tivessem poucos confrontos entre si. Mas os ingleses ainda tinham outra carta na manga. Se não serão os ingleses para te tirar daí, nós pagaremos qualquer um para entrar em guerra com você! Opa, eu estou dentro! É, eu também! A gente vai te pegar desta vez! Ah, então teremos outra guerra, hein? Eu estava ficando mesmo entediado! A guerra da terceira coligação se iniciava e deu certeza aos aliados que dessa vez derrotariam Napoleão de uma vez por todas. Mal sabiam que o que eles receberiam na verdade seria o puro suco de humilhação. Inclusive em uma das batalhas mais bem boladas de Napoleão, a batalha de Austerlitz. Se liga só, ao chegar em Viena, na Áustria, Napoleão começa a se mostrar totalmente vulnerável para os seus adversários. E ainda abandona uma vantajosa posição nas montanhas, dando aos russos e austríacos a certeza que aquela era a hora certa de atacar. Mal sabiam eles que era exatamente isso que Napoleão queria. Assim que os russos descem as montanhas para atacar uma pequena parte do exército francês, uma onda de soldados aparece de surpresa, dividindo o exército dos russos e austríacos em dois e derrotando um por um. E não para por aí! Parte do exército russo tenta fugir atravessando um lago congelado. Mas Napoleão, já esperando isso, autoriza o fogo de seus canhões em direção ao lago, afogando e congelando inúmeros inimigos. E em 1806, os aliados são obrigados a se render e assinar mais um tratado de paz. Francis, Francis! Terceira vez que você entra em guerra comigo e pela terceira vez você perde! Ah, é uma brincadeira, Napoleão! É só uma pegadinha! Ah, vamos lá! Quem nunca iniciou uma guerra com os amigos, não é? A sua brincadeira vai custar carro, Francis! Como punição você terá que nos ceder território, dinheiro e prometer não entrar em guerra com França nunca mais! É isso aí, senhor mesmo! Mas, claro, não tem problema! Ah, ah, ah! Eu ainda não acabei! Ah, mein Gott! O seu Sacro Império Romano Germânico pode dizer adeus! O Sacro Império Romano Germânico foi totalmente dissolvido após a Guerra da Terceira Coligação, mais de mil anos de um império que simplesmente desapareceu da noite para o dia. Dá pra imaginar que um cara desses foi capaz de mudar todo o mapa da Europa. O Reino Unido ainda estava em guerra com a França, e mesmo Napoleão alinhando as suas forças com a Espanha, ele também não foi capaz de derrotar a supremacia que o Reino Unido tinha sobre os mares. Esse Nelson realmente foi uma dor de cabeça para Napoleão. Mesmo depois de ser morto na Batalha de Trafalgar, não havia qualquer possibilidade do nosso francês vencer o Reino Unido nas águas. Enquanto isso estava rolando, o rei da Prússia, Frederico III, estava sendo pressionado pela própria esposa para ir para a guerra contra Napoleão... Peraí, tá certo isso aqui? Eu não quero saber, Frederico! Esse Napoleão está se fazendo de gato e sapato! Você vai entrar em guerra com ele em ponto final! Mas, meu amor, ele já nos venceu três vezes! Nós não temos chances! Você realmente tem complexo de inferioridade como todos dizem! Você nunca será como seu pai! Ah, você sabe como eu sou sensível com esse assunto! Então vá para a guerra! Mas, meu amor... Nada de meu amor! Ou você vai para a guerra, ou hoje à noite você dorme no sofá! Uau! É... Tá, essa eu não esperava mesmo. Bom, mal acabou a terceira coligação e já no mesmo ano se iniciava a Guerra da Quarta Coligação, onde a Prússia, antes neutra, finalmente decide entrar para a guerra. Mas já começa com um probleminha, porque o Frederico III da Prússia não era um dos mais inteligentes da galera. Certo, pessoal! Com Suécia, Rússia e agora Prússia do nosso lado, talvez agora conseguiremos destruir este Napoleão! Sim, não podemos fazer nada sozinhos! Absolutamente nada! Tenho certeza que se planejarmos tudo certinho, conseguiremos! Não se preocupe, meine Freunde! Eu já cuidei de tudo! Cuidado de tudo? Como assim? Dei a Napoleão sua última chance de se render! Eu enviei para ele um ultimato! Oh, meu pai! Vamos lá, rapaziada! Se você tá vendo esse vídeo até aqui, você já conhece muito bem Napoleão. E você sabe muito bem que você simplesmente não envia a porcaria de ultimato pro cara. E foi só ele receber esse ultimato que Napoleão já partiu pro abate. Em menos de um ano, a Guerra da Quarta Coligação também foi vencida. Show de bola! Mais um ponto pra Napoleão! Uhul! Confetes! Essa guerra acabou após o Tratado de Tilsit, onde Napoleão se encontrou com o Alexander I da Rússia. E por incrível que pareça, eles se deram muito bem juntos. Tipo, muito bem! Mas, gente! Se eu te conhecesse antes, jamais teria entrado em guerra com você! Pois é! Nem parece que você desimou metade de meu exército! Talvez a verdadeira guerra tenham sido os amigos que fizemos no caminho! Talvez alguns tenham sido muito mais do que amigos! E eu achava que só os franceses eram românticos! Tá ficando quieto aqui! Acho bom assinarmos logo esse tratado! Não! Assina você primeiro! Não! Depois de você! Pode assinar! Não! Você primeiro! Assina! Não! Assina você! Você primeiro! Eu quero que você assine primeiro! Depois de você! Vamos lá! Pra terem uma noção do quão próximos os dois ficaram, a Rússia entrou em um acordo com a França e se juntou a ela na guerra contra o Reino Unido! Os ingleses ainda estavam sendo aquela pedra no sapato de Napoleão. Mesmo não entrando em combates diretos, eles ainda estavam pagando qualquer um que topasse entrar em guerra contra a França. Alguém pega esta tampinha! Ah, e só pra contexto, toda essa história que Napoleão era baixinho não passava de propaganda de guerra dos ingleses, viu? E calma lá, né William? As guerras napoleônicas ainda vão ter muito chão! E é por isso que a gente continuará essa história só no próximo episódio! Olha, eu só queria agradecer de verdade a cada colaboração dessa no meu Apoia-se! Sua contribuição é importantíssima para manter o canal de pé! E deixa aí nos comentários que outro tema vocês gostariam de ver aqui! Um grande abraço e até mais! 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 Obrigado.